Negativa, negativa, vem, negativa, vem, tá comigo porra, negativa vamos, mais um, mais um, mais, quero mais, porra, eita porra, tá saindo da jaula o mostro porra, isso aqui sim, aqui nós constrói fibra, claro tá chegando, E morreu Fala aí meus pivete, começando mais o videozão aqui naquele jeitaço rapaziada Mano, já chega logo brocando daí, dá um like naquele jeitão fio Já se inscreve no canal também, já ativa o sininho de notificações também Pra não tá perdendo nenhum vídeo naquele jeitão certo rapaziada Tem esse meu GTA Motovlog aqui que tá pesando apenas 170MB rapaziada O link de download dele vai tá lá nos comentários fixados certo E é isso aí rapaziada, me segue também no Instagram que vai tá aparecendo na tela agora pra vocês Naquele jeitão, e é isso minha rapaziada, vamos que vamos, vamos tá aqui mostrando as skins agora pra vocês certo Bom, como vocês podem ver aí o GTA tá muito bonito rapaziada, cê é louco fio Dá atenção nesses gráficos aí ó, predião lá atrás, vegetação, muito top fio Vamos pegar aqui as skins certo rapaziada, bora vir aqui ó, e mudar personagem, tá ligado A primeira personagem que tá tendo aí rapaziada, nesse GTA, esse jogador, o cara aí ó, dá atenção no pivete fio Tem esse outro aqui também rapaziada, muito bravo, tá ligado, deixa eu escolher ele aqui rapaziada Olha aí ó, pra mostrar aqui o cabelinho do cara, na régua, naquele jeitão fio, ó, todo trajado de Nike fio Ó, clima do crime naquele jeitão, ó outra aqui rapaziada, barbinha feita naquele jeitão, camisinha de time Cabelinho compintado naquele jeitão, tá trajado hein rapaziada, cê é louco fio E a última skin que tá acontecendo aqui nesse GTA, esse cara aqui ó, a cara do, mano, esse aqui rapaziada, é a cara do enquadro, vai vendo fio Ó, radinho na cintura, o clima do crime, cabelinho na régua, sem blusa, de chinelinho, ó, todo tatuado rapaziada, ó É doido fio, se liga então nesse wi-fi na perna dele aí rapaziada, ó Ex-presidiário, o bagulho aí, o cara ainda tá cumprindo a perna dele rapaziada Cê é louco, bora tá aqui então ó, me escolhendo as motos agora pra vocês fio Primeira moto que tá tendo aqui é na freeway, tá ligado, que é essa titanzeira aqui, tá ligado, o Michel tá brabo fio Dá atenção, deixa eu colocar em primeira pessoa aqui ó, cês vêm o detalhe dela fio, ó, tá louco fio Rapaziada, pra selecionar em primeira pessoa, tá ligado, é muito fácil, cê vai tá girando na lógica e trocando de arma dessa forma aí ó Aí ó, entra rapidão, tá ligado fio E todas as motos tão contendo um ronco, beleza, de acordo com o escapamento E é isso aí rapaziada, também tá contendo aí uns carrinhos modificados Tá muito brabo naquele jeitão, prédio, tem vegetação, tem calçada, tem essa rua aí, tá ligado, que eu coloquei Tá muito insano o GTA, tá pesando 170 MB, tá ligado fio E logo logo eu vou tá trazendo outro GTA meu aí rapaziada, não sei quanto que vai tá pesando, tá ligado Mas eu vou ver se eu vou conseguir fazer esse GTA que eu tô querendo, tá ligado Porque eu uso APK 2.0, tem uns bagulho que não funciona direito no meu celular, tá ligado, então eu não sei se vai funcionar no seu também Algumas parado, tá ligado, mas é isso aí ó O GTAzinho tá completinho aí ó, 170 MB, tá contendo carro com ronco, tá contendo motos com ronco e carros modificados, tá ligado rapaziada Bom, vamos tá então aqui ó, pegando outra moto então rapaziada, vamos tá aqui mostrando outras motos pra vocês Próxima motinha aqui ó, é a R3 carenada fio, dá atenção nessa R3 rapaziada Isso aqui é, daqui é brabo hein, ó, tá maluco fio, chama Toma, ó, logo batendo o fusquinho rapaziada, o fusquinho aí também tá, tá muito doido hein fio Rapaziada, deixa eu dar uma olhada aqui nesses bagulho do gráfico, tá ligado Porque, aqui ó, eu deixei tudo no máximo assim, tá ligado, pra vocês mano Então se você tiver um celular fraco aí, ou médio, você pode tá diminuindo um pouco aí ó, colocando os brilhos assim em off, tá ligado Desativando aqui os gráficos aqui também ó, deixando em high E é isso meu pivete, mas eu vou deixar aqui tudo no máximo pra mim mesmo rapaziada Porque é pra ficar bonito aí no vídeo pra vocês, tá ligado E é isso fio Chama carai, toma É os moleque do grau, eita, os homens fio Chama, agora vai ter que meter fuga carai Ó, tá louco fio Rapaziada, gente, a Azana tá muito brabo rapaz Tá louco fio Ó, chama Já vamos parar aqui na frente já, ou já vamos tá logo trocando de moto rapaziada Sem enrolar só no bagulho E é isso ó, vamos que vem, ó Que moto linda rapaziada, cê é louco Ó, vamos tá pegando aqui a próxima moto que é a Ronet Essa Ronet roxa aqui ó Tá boa rapaziada Essa aqui tá muito louca fio A Roinete Roinete rapaziada Ó, parece que tá no polimento fio Toda cheia de brilho detalhado aí ó Muito louco rapaziada O modificador dessa moto aí tá de parabéns O moleque é brabo fio Ó rapaziada Dá até pra tirar umas pintzão na braba aqui ó Imagina aí a moto sem braço Tá ligado E sem perna Ó Tá maluco com aquela câmera ainda lá rapaziada Aqui pra tirar print Tá ligado Cê é louco Ia ficar chave demais fio Ainda mais ela que tá bem detalhadinha rapaziada Cê é louco Bem modificada as motos E é isso aí rapaz Tá ligado fio Rapaziada mano É um bagulho que eu não fico pedindo toda hora Tá ligado É pra vocês me seguirem lá no Instagram Mas Eu vou começar a pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram agora rapaziada Vai estar na descrição do vídeo Tá ligado E também vai ficar aparecendo na tela de vez em outra rapaziada Me segue lá tá ligado Me ajuda a pegar lá os 1300 seguidores Eita porra fio Carai Bichão é bravo fio Bração no mundo rapaziada É isso aí ó Só chama no grau aqui ó Toma Ó Tô no controle do foguetão rapaz Toma Olha os moleque do grau carai Ninguém segura Já vamos parar aqui ó Naquele modelito E é isso fio Vamos vir aqui ó Pega a próxima motinha Tá ligado Bora ver qual é a próxima aqui rapaziada Nem eu lembro mano A próxima motinha aqui rapaziada É essa X aí E300 2000 e acho que 19 mano Não sei se é 2019 mesmo Tá ligado Mas a bichinha é muito braba Rapaziada Cê é louco fio Segura Ó Motinha tá muito linda pra motovrog Toma Só grausão que consta naquele modelão Naquele jeitão fio Rapaziada mano Vou ver se eu consigo trazer um GTA aí rapaziada Que tá aqui em minha mente tá ligado Vou ver se eu consigo mano Tá ligado Que nem eu disse lá no começo do vídeo Vou ver se eu consigo Se eu não conseguir véi Ah vou ficar muito julgado rapaziada Que o GTA que eu tô aqui em mente O bagulho é mil graus fio Tá ligado E é isso aí rapaziada Pra quem não é inscrito Tá ligado Se inscreve no canal mano Que eu sei que vocês estão assistindo o vídeo Porém não é inscrito Tá ligado Muita gente Acho que a maioria que assiste meus vídeos Não é inscrito Tá ligado E é isso aí Já se inscreve Seja todo mundo bem vindo aí O meu canal Tá ligado Nós estamos enfrentando aí uma queda aí Mas logo logo vai levantar de novo Tá ligado rapaziada Eu sei bem como é que é o YouTube Entendeu E é isso aí rapaziada Vamos desanimar não Continuar metendo um vídeo Um atrás do outro E eu vou ver aí rapaziada Uma sequência de vídeo aí Que vocês nunca viram aqui no canal Fio Vocês vai ver O bagulho vai ser naquele jeitão Rapaziada Tá ligado Deixa eu desativar aqui o brilho Dessa moto aqui Que eu estou conversando com vocês Tá ligado E estou esquecendo de falar Os bagulhos do vídeo aqui Porque eu estou narrando É isso aí África Twin aqui rapaziada Dá a ronda Não sei como vocês falam Se é África Twin Ou Twin Eu falo África Twin Tanto faz rapaziada Mas segura O bicho aqui também está com o modificado Originalzinho dela mesmo Tá ligado Originalzinho de fábrica É isso aí Estamos aqui de pião Segura Os moleque Eita tio Encosta na minha moto não Ele está viajando Já vamos parar aqui também rapaziada Vamos estar mostrando os carrinhos aqui Para vocês certo E se liga rapaziada Nos gráficos como é que tal Deixa só Olha aí ó Viaje no tempo Vai vendo rapaziada Finalzinho de tarde Fica chave Carai Segura Ó fio Hora que bora Naquele jeitão rapaziada Vamos pegar aqui ó O carrinho Esse carro aqui rapaziada Esqueci o nome dele Eu acho que é Space Fox Mano Não sei se é Space Fox mesmo Tá ligado Se não for Vocês me corrigem aí rapaziada Mas estou para mim Que é Space Fox Tá ligado E vai vendo aí Como é que o bicho Fica cheio de brilho mano Quando ativa Tá porra Ó Ainda com o paredão de som Naquele jeitão fio Ave Maria Quem pega Ó os prédio Finalzinho de tarde na praia Naquele modelo Toma carai Você é louco fio Viaje no tempo Tá de noite Deixa eu deixar de dia Cadê Aí ó Sete horas da manhã Naquele jeitão Toma Sete horas da manhã Nós estamos com Tuando Sai da frente Aí ó Ficou aí Moscou Moscou fio Falei Não quis sair Arrambadinha rapaziada Arrambadinha aí ó Tudo mil graus Também naquele jeitão E é isso fio Rapaziada bora Tá pegando aqui Os últimos dois carros Beleza Que tá contendo Nesse GTA Que é o Gol E esse Fusquinha aqui Rapaziada Cadê Aí ó Fusquinha preto Diferenciadão E o Gol aqui Rapaziada Golzinho branco Dá atenção Tá Pega rapaziada Esse aqui Tá um tapa na cara Aí ó Aí tem aquele carro Lá de fundo Que é o Space Fox O Golzinho E vai ter aqui também O último carro Que é esse aqui Que é diferenciadão Rapaziada Diferente dos iguais Tá ligado rapaziada Ó segura Fusquinha atualizado Tá doido rapaziada Esse aqui é de verdade E é isso aí rapaziada Eu tava deixando O vídeozinho por aqui Tá ligado Se você gostou mano Não se esquece Deixa o likezinho pra nós Já se inscreve também no canal Seja todo mundo Muito bem-vindo Aqui no canal E é isso rapaziada Ativa o sininho De notificações aí Que nós vai vencer Esse bagulho aí Tá ligado Do canal Essa queda E é isso aí Fica todo mundo Na paz de Deus E é nóis Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Fui